Contabilizando cédula, minha fé me eleva Jogo o scan que no pipe ela fica a vontade pra abrir as perna Lembro ela não me queria passando sufoco e mantendo minha fé, né? O Nico tá lá em cima, ele sempre me guia, eu só vivo, baby Combustível pra botar pra fuder, bate no peito, fiz acontecer Sou de favela e ando pelo beco, perdendo meus irmãozinhos desde cedo Abençoado sou desde o meu berço, vários me abandonaram no começo Coração frio na minha mente tem gelo, olho pra cima e agradeço pra Deus Oh, eu sou mais do que vencedor, só quero o que é meu Tô pelos meus, o de lá de cima abençoou Meus inimigos de olho gordo, só sai do meu pé Que hoje eu tô meca, só eu sei quem sou Eu sou mais do que vencedor, só quero o que é meu Tô pelos meus, o de lá de cima abençoou Meus inimigos de olho gordo, só sai do meu pé É que o treinta na pista é impossível não ver Tomando o que é meu por direito, ela chupa que eu deixo, esse é meu dever Usando essas coisas que eu gosto, então passa pra mim que é pra onda bater Eu trabalho pra fazer dinheiro querido por ela e pra nunca morrer na mão de nenhum polícia Não tenho nada comigo, mas meu mano tem dó no coldre Se eu fico puto com o ángeles, logo eu pergunto o que houve Tô barulhando de trinta, me fala duvido ou não houve Essa bandida aqui acha que engana, não tem logo Mais um dia, eu tô doidão de manhã Mais um dia, trap life, tô adorando essa vida Trap life, tô comendo outra mina Não vejo mais a minha conta vazia Eu fumo o grama que me cortasia Comprar mais cara e antes não podia Terro de otário e sonho das novinha Oh, eu sou mais do que vencedor Só quero o que é meu Tô pelos meus, o de lá de cima abençoou Meus inimigos de olho roto Só sai do meu pé, que hoje eu tô meca Só eu sei quem eu sou Eu sou mais do que vencedor Só quero o que é meu Tô pelos meus, o de lá de cima abençoou Meus inimigos de olho roto Só sai do meu pé, que hoje eu tô meca Só eu sei quem eu sou Tô pelos meus, o de lá de cima abençoou Tô pelos meus, o de lá de cima abençoou